Olá, eu sou o Newton e esse vídeo vai ser um vídeo sobre o meu vídeo pra explicar aí todo mundo que ficou sentido, né? Todo mundo que ficou magoado, falou que eu tô falando coisa emocionada aí sobre o PVU e não sei o que, galera. Primeiro de tudo, esse vídeo tá aqui pra alertar a vocês que existe uma carteira destrancada com 99% dos tokens. Você confiando no jogo ou não, você gostando do jogo ou não, você estando participando do jogo, tendo investimento lá dentro ou não, existe uma carteira com 99% dos tokens destrancada. Eu falei o quê? Eu falei que essas pessoas, os desenvolvedores, eles não estão passando confiança pra gente, os desenvolvedores não estão passando nem notícia direito pra gente ultimamente, e o pior, esses desenvolvedores nem revelaram a porra da cara deles até hoje. Então, se eu pego um vídeo mostrando aí pra vocês que eu vendi um pouco de PVU pra garantir que caso eu perca alguma coisa nesse jogo, eu não perca muita coisa, não quer dizer que eu tô falando pra vocês que isso aqui é o fim do mundo. Eu estou alertando vocês que existe uma carteira com 90% dos tokens que tá ali pronta pra caso eles queiram vender e pegar toda a liquidez do jogo. Eles falaram previamente, falaram previamente e os caralho, parabéns, que legal, eles avisaram. Mas e aí? Se eles mesmo avisando quiserem vender a porra dos tokens, eles vão vender e você vai ficar como? Vai ficar como? Fala pra mim, o que você vai fazer da sua vida? Não vai fazer porra nenhuma. Então não adianta você ficar chateadinho comigo porque eu falei ali que os desenvolvedores podem fazer merda, porque se tem essa possibilidade eu vou falar. Eu prefiro muitas vezes eu pegar o vídeo e falar pra vocês, galera, esses desenvolvedores não estão passando confiança e eles podem fazer merda com o dinheiro de vocês, do que falar pra vocês, galera, confia, vai lá, mete a cara mesmo. Aí pensa, tem um cara aí que sobrou 300 reais no mês, ele pensa, caralho, eu vou mudar de vida, vou investir meu dinheiro aqui, o cara põe 300 reais que ele tem ali, gasta o dinheiro dele e aí no dia seguinte vai todo embora pro lixo. E aí? Eu fico como? Se eu estiver incentivando vocês a tomar essas decisões. Tá certo que todo mundo tem que saber que isso aqui é um mercado arriscado, que isso aqui é um mercado arriscado, mas mano, vocês têm que parar de ser criança. Não é porque eu falei uma coisa que vocês não gostaram de ouvir, ou uma coisa que, nossa, eles avisaram antes. Pau no cu deles, eles avisaram antes, galera. Pau no cu desses caras, se eles avisaram antes, não muda o fato de que se eles quiserem, eles podem vender as porras dos tokens. Eu falei, eu vou tomar uma medida de segurança, vou vender alguns dos meus tokens, pra caso eu seja prejudicado, eu não ser completamente prejudicado. Então, disso, foda-se, você faz o que você quiser com o seu dinheiro, beleza? Agora, não vem querer me boicotar ou ficar, nossa, você tá falando merda. Galera, é uma possibilidade. É uma possibilidade real que, em um ambiente que não há mais tanta confiança nesses desenvolvedores, igual tá acontecendo, inclusive, é por isso que o PVU saiu de 30 reais e foi parar ali em 10, que é por conta do anúncio repentino deles ali da conversão de LE pra PVU, que, inclusive, eles não tinham falado previamente. É por isso que a porra do token, que já valeu 120 reais, tá valendo... 120 reais, tá valendo 1 dólar hoje, mais ou menos. Hoje, já chegou ali perto dos 1,50, já até desceu, se eu não me engano. Então, é o seguinte, você tá triste? Você tá triste porque eu falei uma coisa, porque eu quis alertar as pessoas e porque eu tomei a minha decisão de tirar os meus tokens? Pau no seu cu, você não tem conta com a minha vida, você não tem conta com o dinheiro que as outras pessoas decidem fazer ou não. Então, se eu pegar aqui e ficar passando pano pros caras e aí, no dia seguinte, eles venderem os tokens todos, vocês vão vir aqui chorar pra mim do mesmo jeito. Então, é o seguinte, eu falei lá no vídeo, você faz o que você quiser do dinheiro de vocês. Eu estou mostrando o fato, eu mostrei lá a carteira, a carteira que realmente tava sem vesting, e tem ali no Discord, vou até entrar no Discord aqui agora, vamos abrir o Discord aqui agora, que vocês vão ver. A gente vai abrir o Discord e vocês vão ver ali que deve ter alguém ali falando do... da carteira com vesting e tudo mais. Deixa eu só abrir esse negócio aqui, pera. Essa porra não tá mostrando agora. Peraí, vou mostrar a calculadora. Não quer abrir o Discord na janela do Discord. Bom demais, peraí. Aí, beleza. A gente vai entrar aqui, ó. Não olhei nada. Vamos entrar aqui no chat geral. Viver o chat. Ó lá. Eles adicionaram liquidez pra nossa nova chain. Não tem pra que se preocupar. Beleza, galera. Eles realmente avisaram. Ó, avisaram. E eles... Ao mesmo tempo que eles avisaram, eles estão concordando com o fato de que existe sim uma carteira com esse vesting todo aí, com esses tokens todos, sem o vesting, sem a proteção. E aí? Eles estão avisando. Beleza. Eles estão concordando aí. Ó lá. Você acha que se não existisse um risco desses caras fazerem alguma coisa dessas, o token estaria batendo hoje 1,33 dólares? Com uma queda de 26,57%. Você acha que todo mundo do mercado assim ia ficar... Nossa, não, tá. Vou vender aqui só por um acaso, né? Por conta disso, não. Você acha que se não fosse um risco real as pessoas estariam vendendo tanto assim os tokens? Vocês têm que parar de ser crianças. Vocês têm que passar a entender que não é porque eu estou falando uma coisa que vocês não gostaram de ouvir que essa coisa deixa de ser verdade. É uma possibilidade que os caras têm de fazer. Se você decidiu confiar neles que eles não vão fazer, parabéns pra você, mano. Faz o que você quiser da sua vida. Pode ser que você seja bem-sucedido e ninguém tem conta com isso também. Agora, se os caras fizerem uma coisa ruim, aí o problema também passa a ser só seu. Não é um problema meu porque, nossa, eu avisei e tal. Quem vai ter que lidar com isso aí é você. Agora, para. Para de ser criança. Eu falei o que estava acontecendo e eu falei o que eu ia fazer. E aí, vocês tomam as decisões de vocês. Lá no comentário mesmo, estava um monte de gente falando Ah, os caras avisaram e tudo mais. Parabéns, os caras avisaram mesmo. E aí? O fato deles avisarem muda alguma coisa no que está acontecendo? O fato deles terem avisado muda que existe uma carteira com 90% dos tokens sem estar com vesting? Não, não muda. Os caras mesmos falaram. Os caras mesmos concordaram com isso. Muito obrigada aí a quem quer que seja que se inscreveu aí. Cadê? Vou mostrar aqui para vocês de novo. O cara apagou, presta atenção, o cara apagou a mensagem do cara que perguntou para ele por que aquilo estava acontecendo. Se é uma coisa tão tranquila assim, por que o cara apagou? Já que ele não precisa se preocupar por que ele apagou a mensagem aqui? A gente clicando nela, a gente não consegue acessar. Por que o bonitão aqui apagou a mensagem do cara questionando o fato de existir uma carteira com tantos tokens assim? É ideia da minha cabeça? É eu querendo colocar pânico em vocês à toa? Eu estou falando do fato. A decisão do que fazer em relação a esse fato é você que toma. Beleza? Então é isso aí. Quer ver? Eu vou agradecer. Pedro, Paulo, muito obrigado por se inscrever no canal, beleza? Gente, muito obrigada a todo mundo aí que está curtindo, comentando os vídeos e tudo mais. Até as pessoas que estão comentando coisas... Ah, meu Deus! Bobão você que não está confiando nos deles. Até você, você me ajuda bastante com o alcance do canal, tá? Então é isso. Fiquem com Deus até a próxima. Parem de ser criança. Aprendam a tomar decisões sem colocar o coração no meio, sem colocar o ego de vocês no meio também. Porque tem muita gente aí que está... Ah, eu não vou falar isso porque eu não quero admitir que o jogo está ficando ruim. Gente, o jogo já passou da época de ouro dele. Ele pode crescer na frente? Pode crescer sim. Não estou discordando disso. Eu quero que cresça porque eu também estou no jogo. Mas o jogo atualmente está uma merda. Entendeu? Está uma merda. Não adianta você achar ruim. O fato de você achar ruim ou não, não muda isso. Amo vocês. Fiquem com Deus até a próxima. E fui.